Fala meninos, fala meninos, aqui é o canal de Ficametebom família, estamos aqui Estamos aqui com o Kane Hine, né, Kate Hine, versão do diretor Vamos até continuando aqui onde a gente padou, cara, e vamos ver os arquivos, né Onde está esse arquivo aí, repetindo que a playlist desse jogo vai ter na descrição do vídeo, né Que é de todas as partes desse jogo, se caso você perdeu alguma parte E vamos lá, cara É hora de começar a procurar, vamos lá, então 16 de 8 de 81, 11h40 Caraca, é esse relatório, então Cara, a gente já pegou esse relatório, agora Vamos partir, né, vamos ir Vamos ver aqui, cara O jogo está interessante, tá, não está interessante Bom, é um jogo mais diferenciado, né, vamos ver O que aconteceu aqui? Tá, acho que agora a gente pode ir embora, a gente pegou o gravador e pegamos o relatório, né Pegamos esse relatório ali, cara, que é do avô Então, né Repetindo que eu estou deixando a sinopse do jogo, tá Para quem quiser ver essa sinopse aí, vai ter na descrição do vídeo Peraí, vamos voltar lá, porque quando não aparece, né Quando não aparece nada é porque Alguma coisa ficou faltando Quando não aparece nada é porque alguma coisa ficou faltando Então, vamos ver Vamos ver se a gente precisa fazer alguma pergunta aqui Vamos tentar ver aqui, cara Não, não posso mostrar nada para ele Cara, se a gente fazer aquela mesma estratégia que a gente fez Tá, a gente já pegou essa ideia, né É que a gente tem que desperdiçar o café, cara Jogar o café foda para ter voltando lá de novo Porque eu esqueci de fazer alguma coisa Fui um pouco burro Só um pouquinho só, sabe Passei dos limites da burrice, né Porque eu acho que faltou fazer alguma coisa aqui desse lado Aí, vamos ver Cliquei aqui, ela tá indo aqui automaticamente Agora é só ver Repetindo aí, para quem não sabe o que significa a história Cat Ham, né Ela conta a história de uma jornalista Obstida Que tem que lidar com seu próprio passado Conturbado Enquanto investiga A misteriosa morte dela Avó recentemente O avô Recentemente falecido Para quem não sabe para que que é Do que que significa a história Ela é uma jornalista, né Só que daí agora ela vai ter que trabalhar como detetive Para desvendar esse mistério aí Muito louco Caraca, preciso da chave Ixi, vamos ter que achar essa chave aqui Porque eu não vi ela falando da chave Cara, preciso da chave Nossa, a chave deve estar com carinha lá, né Com o chefe Com o chefe de polícia Mano, como que a gente vai conseguir, cara Pegar a chave Tem que martelar a nossa cabeça Porque eu não sei onde ele fica, hein Tá, ele vai acabar de fazer o café O que eu vou ter que fazer Para pegar a chave Vamos entrar aqui Caraca, agora complicou, viu Fax machines The pinnacle of modern technology Hey, Lenny Hello, Kathy What's up? I don't want to show him that Yeah, that won't get me into trouble at all I don't want to show him that What's your opinion on this church I think it's a nice enough church Why? I don't know The priest seemed odd Kinda pushy Yeah, I get your point But I know the guy, he's harmless If you say so Bom, mas o jeito é diferente aqui, né Well, gotta go See ya Ei, mas aonde que tá essa chave? Vamos ver esse relatório aqui, ó O gravador de fitas foi encontrado e descartado no banco traseiro Arquivado com a evidência no armário 5 Tons of miscellaneous files Tá, ele vai pegar café, né Na hora que ele sempre pega café Tem que ficar de olho Porque na hora que ele sai Talvez deve ter alguma coisa pra cá Só que ele demanda acho que uns 5 segundos pra pegar café A gente vai ter que testar essa teoria Cara, não é possível não tá aqui Claro que o chefe, ele gosta de café, hein Tá, vamos derramar de novo café, cara Eu sei que tá sendo um despediço de ficar derramando café Mas é porque eu não sei onde tá essa chave, hein Será que tá com lavó? Pô, cara Será que tá com lavó? A chave Ó, convencê-la a distrair Ten bucks, as you do Hmm I'd say my services in this matter are worth at least twenty bucks Nine Fifteen Eight Fine, ten Seven Deal Good So, uh, what am I doing again? Distract that young cop in the lobby I don't care how you do it As long as you keep him occupied for a while Okay, then Let me know when Will do Okay Okay, gotta go See ya É pra ele distrair o policial que fica ali, cara Então não ela na casa da avó, não É só da gente ter vindo aqui mesmo É o que custa perguntar, né Eu perguntei E deu no que deu, olha A gente obteve As nossas respostas Bom, é que a gente precisava também, né Cara É ter Né Ele vai sair, ele vai sair Ok Vamos encontrar a chave para o locker número 5 Ficou Isso Agora sai daí Porque aquele cara lá vai pegar Daí Como que a gente faz pra se livrar? Nada, cara Ainda bem que a gente foi rápido Agora a gente vai aqui Pega o café e derruba o café da planta De novo, cara Que desperdício Mas É o único jeito da gente entrar, mano Porra É o único jeito da gente entrar ali, né Então Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Vamos lá Vamos lá A gente pegou a chave Só vamos Repetindo que card, né Os card estão aí na tela O link vai ter na descrição Dos vídeos Também Também Mas é melhor vocês acompanharem Playlist, tá A chave É, mas a gente não pegou, não Deixa eu ver Essa chave aqui, não Isso Peraí, vamos ver aqui Armada de evidência Peraí, vamos chegar mais perto Porque esse aqui É o armado de evidência Caraca Isso Conseguimos Tá, agora o que a gente faz Note a self Remember, the perfect bouquet Consists of three red roses A blue violet And two yellow tulips I've been working on my research In the attic at night I just don't want her to worry She has enough to think about With everything that's been going on lately With Sharon and Kathy Anyway I'm getting close to finding the source I have a promising new theory It should be ready for a test soon Sóton Cara, mas onde fica esse sóton agora, hein Olha, porque só tem bilhete Galão de gasolina Não sei, eu acho que o sóton vai ficar lá na casa da avó, hein Vamos lá que a gente está indo, então Estamos prosseguindo bem, vai Pô, cara O progresso está indo bem Tá, tem vezes também que dá uns deslizes, né Vamos lá na casa da nossa avó agora Porque eu acho que deve ter um sóton lá, né Tipo, faz um pouco de sentido ter um sóton É, não é todas as casas que tem um sóton Mas, por que não dar aquela verificada, né Por que não verificar Vamos na casa da nossa avó Que vai que está lá, né Vai que está lá Espero que esteja lá Tá Faz sentido a gente perguntar pra nossa avó antes de entrar, né Tá, vamos perguntar então Pra depois a gente subir lá pra lá Repetindo que a sinopse do jogo, né A sinopse do jogo Tá na descrição desse vídeo, tá Desse vídeo De todos os vídeos Desse jogo aqui Ok, vamos conversar Vó Tá, vamos perguntar do sóton Eita, aí sim A gente vai lá pro sóton, cara Eita, a gente está no sóton Ó, gente Não pode acender a luz, não Tá, vamos ver Eu estou clicando aqui no chão Interruptor de luz Aí, o que que ela fala Tá, a lâmpada está quebrada Então tá, vamos dar aquela explorada legal Cara, o que que é isso aqui? Não Tá, vamos descer da escada então Porque a gente precisa procurar Uma lâmpada, né Achava que era comprar Não, gente Vamos ter que procurar uma lâmpada Porque deve estar Deve ter uma lâmpada na casa da nossa avó, cara Se tiver, melhor ainda, né Não é uma ideia horrível, mas eu não consigo acertá-la Além disso, aquela lâmpada parece que ela não encaixaria Dá essa lâmpada aqui, ó Isso Grátis, grátis, gratuitamente Pô, até que foi fácil, velho Até que foi fácil, até que foi fácil Cara, então a gente achou os arquivos É, peraí Vamos trocar essa lâmpada aqui Esqueci que tem que clicar aqui A gente pega e troca E agora sim, vamos explorar O que que é isso aqui? Opa, a gente abriu Vamos ver o que... Eita Maleta trancada Pô, cara Tá, essa maleta aqui tá trancada Deve ter um número da chave, né Deve ter uma nome da ação Não, eu não vou fazer assim Cara, já que é negócio de detetive Não seria o número da carta Ou nada a ver Pô, fazia sentido, né Também Vamos ver Tá, não é isso aqui É as anotações Dezenove e oitenta e um Se fosse, né Pô, quer fazer um sentido também Tipo É... Dezenove e trinta e um Epa Peraí que a gente bugou aqui Dezenove e trinta e um A mensagem esquisita Daquela fita Então aquela lá é a resposta Pô, valeu, né A Cat mesmo falou que tá na fita Vamos ver aqui Note to self Remember, the perfect bouquet Consists of three red roses A blue violet And two yellow tulips I've been working on my research In the attic at night I just don't want her to worry She has enough to think about With everything that's been going on lately With Sharon and Kathy Anyway I'm getting close to finding the source I have a promising new theory It should be ready for a test soon Tá, não entendi muita coisa Vamos de novo aqui Peraí que eu não entendi nada Note to self Remember, the perfect bouquet Consists of three red roses A blue violet And two yellow tulips I've been working on my research In the attic I just don't want her to Anyway I'm getting close to find I have a promising new Cara, is three, one Is like this So, is it What can I put it? Note to self Remember, the perfect bouquet Consists of three red roses A blue violet And two yellow tulips Three, two, one I've been working on my research In the attic at night I just want anyone I have Então, cara Essa aqui vai ficar difícil 3, 2, 1 Então Pô, cara Então Peraí 3, 2, 1 Vamos ver aqui Peraí O número Tem que ser Certero Tem que ser Certeiro 3 Pré 3, 2, 1 Peraí 3, 2, 1 Absolutamente nada Tá, não é isso aqui Mas bom família, vamos ter deixando Pra outro vídeo aí da playlist Valeu, é nóis E tchau família, até o próximo vídeo